A Bauman, sempre na vanguarda, desembarca esse ano com seu projeto do Clube de Compras em um dos destinos mais importantes do varejo mundial. Finalmente chegamos no Panamá. Iremos visitar a Zona Livre de Colom, um projeto milionário inaugurado em 1948 e que conta atualmente com mais de 3.100 empresas, entre atacadistas, indústrias, serviços logísticos, bancos, entre outras. Com uma posição geográfica privilegiada, a zona fica localizada a poucos quilômetros de uma das sete maravilhas do mundo moderno, o canal do Panamá, da onde se pode acessar facilmente as Américas do Sul e do Norte, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. A região conta ainda com quatro portos equipados com terminais de contêineres, dois terminais de cruzeiro, uma linha ferroviária ligando os dois oceanos para transporte de carga, um aeroporto internacional. O Panamá conta com a maior frota mercante do mundo. A Zona Livre de Colom está respaldada economicamente por um sólido centro financeiro, formado por diversos bancos de prestígio internacional, e a sua moeda circulante é o dólar, trazendo assim mais segurança para as operações. Desenhada para ser um centro completo multimodal, a Zona de Colom tem o grande prestígio de estar na entrada do Canal do Panamá, que, com a sua ampliação que está em curso, terá um grande aumento no número de frotas mercantes, trazendo ainda mais competitividade para esta zona. Esperamos então você, empresário, seja do varejo, da indústria, do mais novo mercado da Balma, o Panamá. As inscrições estão abertas, mas não deixe para o final, porque as vagas são limitadas.